É hora do quadro que dá vez e voz ao povo sergipano, é o Comunidade na Cena. O Comunidade na Cena de hoje ao vivo, direto do Colégio Estadual, Dr. Gururta, é assim que fala? Barreto de Lima, Jugurta, Jugurta, Barreto de Lima, no bairro Santa Maria, zona sul da nossa capital. Os estudantes estão denunciando a situação precária das salas de aula. E como vocês estão vendo nas imagens, não tem ar-condicionado e não tem ventilador, pelo visto, nenhum, nem outro. O problema é que já se passaram dois meses e nada foi feito. A gente vai entender melhor essa situação com o Vinícius Mecenas, direto do colégio, né, Vini? Boa noite. Agora sim, Mariana, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. É uma situação extremamente complicada. Mariana, e olha, aqui na TV Atalaia, no sistema Atalaia de Comunicação, a pauta da educação sempre foi e sempre será prioridade. Porque esses jovens aqui são o nosso futuro. A gente tem que prezar, né, por uma educação digna e de que dê, né, condições a esses alunos se desenvolverem. Mas como isso, Mariana? Se a gente tá aqui agora, ó, na escola doutor Jugurta, Barreto de Lima, infelizmente são várias as situações, né, que existem aqui dentro dessa escola. Bom, a gente tá aqui agora, né, na região, na porta de entrada. Os estudantes que chamaram a nossa equipe já estão aqui. Eu vou pedir aqui a gentileza pra gente tá entrando, né, de fato, na unidade, pra gente ver, Mariana, como é que estão algumas dessas salas. Eu, particularmente, antes de entrar ao vivo, né, eu cheguei aqui, fui em várias salas aqui pra analisar junto com eles a situação aqui nessa unidade escolar. A situação aqui, Mariana, é a seguinte. Os ventiladores que tinham dentro das salas foram retirados, numa promessa, né, da própria pasta da educação, instalar ar-condicionado pra melhorar o clima, melhorar a infraestrutura das salas, o que não foi feito. Já se passaram aí dois meses e nada. A gente tá aqui em uma dessas salas e olha só como é que tá a situação. Um dos ventiladores ficava naquela parede aí, onde você tá vendo nas imagens, do Remy Costa, o nosso repórter cinematográfico, mas agora não tem mais nada, foram retirados os dois ventiladores. O Neto foi que chamou a nossa equipe, porque, Neto, já não tá sem aguentar, né, cara? Porque, tipo assim, a gente, às vezes, tem cinco horários, mas nem o primeiro, nem o segundo nós conseguimos ainda suportar dentro da sala de aula. Aí ainda dá pra suportar. Agora o quarto e o quinto nós não suportamos, porque é muito calor. E, tipo assim, na parte da tarde, o mormaço vem a tomar conta. Como você tá aqui vendo, o mormaço só de nós entrar na sala já fez uma parte muito... E tá à noite, né? Imagina durante o dia, final de tarde... E a noite tá quente, imagina à tarde. Nós, na nossa sala, tem um aluno na gestante, que ela, esse dia, até passou mal. Tem professores que têm problema de respiração, que, às vezes, não conseguem nem dar aula. Vai embora, porque o calor é demais. E eles prometeram ar-condicionado, e nas salas, até hoje, não estão esperando. Antigamente, dava até pra entrar um azinho pelos cobro-agó, e nem isso temos mais. Nós temos os vasculhantes, como vocês estão vendo, Mas os vasculhantes, por incrível que pareça, não entram em ventilação nenhuma. E nós queremos uma solução da Seduc. Porque, tipo assim, como a gente falta, aí vai e manda um ofício pra diretora Pra saber como é que nós estamos na sala, porque nós estamos soltando. E agora nós estamos aqui. Se nós falta, é cinco faltas em um dia. Se nós falta, como é que eles vão falar alguma coisa se a sala está tudo quente e no calor? Realmente, é só da gente estar aqui e entrar realmente na sala, Mariana, Sendo redundante mesmo, entrar dentro da sala, né? É um abafado muito grande, ó. Aqui a gente percebe que tem algumas aberturas na janela, Mas não corre aqui uma corrente de vento, né? Não tem um azinho aqui pra refrescar, é quente mesmo. Que antigamente tinha dois ventiladores, mas até os ventiladores eles arrancaram. Aí também assim fica difícil até de se concentrar na aula. Porque a gente, às vezes, quer se concentrar, Mas o calor vem ali, aí escorre pela testa, aí nós vamos e coisa. Até agora, pode ver. Tô aqui, só de entrar na sala já tá suando a pessoa. E tipo assim, nós queremos uma resposta, porque tipo assim, Como a gente vem pra escola procurar a educação, Nós também queremos ter uma educação digna. Porque um professor falta e no final do ano quer repor. Aí a gente tem uma viagem pra fazer, não pode, por quê? Tá tendo reposição de aula. Por causa que um problema que dava pra ser resolvido. Porque eu acho assim, como tem duas salas que tem ar-condicionado, Deveria, como eles botaram nas duas, As outras também tinham coisado, mas foi como se fosse cair na ficha de esquecimento. Pois é. A gente agora vai em outra região aqui, tem vários estudantes aqui com a gente. Enquanto a gente tá indo, a gente vai tá conversando com esses estudantes, Porque isso é em uma das salas, viu Mariana? São várias salas que estão assim, nessa situação, sem o ar-condicionado. Sem o ar-condicionado, sem ventilador, sem nada que dê algum tipo de ventilação, né? Pra esses estudantes ficarem. Como ele mesmo diz, tem gestantes aqui, pessoas que estão grávidas, né? Aqui que frequentam a escola, seja colaborador, seja estudante em si. E tem que lidar com essa situação aí, ó. Sem nada, né? Pra tá recebendo essa fresquinha, como a gente fala. Agora a gente vai tá entrando aqui em outra sala. Essa é apenas uma das três salas aqui, que tem um ar-condicionado. E essa sala aqui, olha aí a diferença, ó. Chega, sente aqui um frescor. Essas salas aqui, que tem um ar-condicionado, olha só. Elas são para aquelas pessoas da alfabetização, né, amigo? E como é aqui a distribuição? Bom, como quando disseram que iam reformar a escola, prometendo ar-condicionados, todo mundo ficou alegre. Mas aí a reforma veio e os ar-condicionados não. Aí nós, da rede estadual Jogurta Barreto de Lima, viemos cobrar, porque não é justo. Umas salas terem, outras não. Como o nosso amigo Neto aqui falou, às vezes fica difícil pra continuar a aula. Porque a aluna passa mal, o professor passa mal. E é um problema muito grave. Espero que isso mude de hoje em diante. Além de refrigeração, só queria encerrar aqui, o nosso tempo tá bem apertado, falando também em relação à iluminação. Entrei aqui agora há pouco em uma das salas, né, as salas que estão mais lá pra trás. E só tem uma luz que pega, o resto é queimado. E essa que pega, né, só pega quando quer, também tem isso. Só pega quando quer. Tem vezes que ela fica só piscando. É seis luzes numa sala de aula. Mas só pega uma. E ela fica piscando. E como você viu, agora na parte da noite fica dificulta pra enxergar o quadro. Aí, tipo assim, quem tem problema de vista, fica na onde agora? A solução. Porque, tipo assim, eu tenho problema de vista, mas, graças a Deus, aquela não é a minha sala. Mas quem tem problema de vista é que tem muitos alunos que tem. Aí como é que os alunos ficam pra enxergar, pra copiar até uma atividade? É complicado, Neto. Eu agradeço também a sua participação, a todos os demais estudantes, Mariana. E como eu disse, a educação é uma pauta muito importante. A gente precisa trazer, de fato, essa solução pra os estudantes, porque ninguém merece estar ficando num calor dentro dessa escola, né, Mariana? É a solução que eles precisam. Volto com você. Obrigada pelas informações, Vinícius. A Secretaria de Estado da Educação e Cultura, a Seduc, informou que a empresa vencedora da licitação já fez o serviço de aumento de carga de energia elétrica solicitado pela Seduc no Colégio Estadual, que a gente mostrou aí na reportagem. O próximo passo é a Energiza fazer a ligação da parte externa, que já foi solicitada pela Seduc. Com esse procedimento feito em breve, o setor de engenharia fará a instalação dos aparelhos de ar-condicionado da unidade. Então, o que a gente precisa agora é cobrar da Adeso, pelo que eu tô entendendo aí, pela Energiza, pelo que eu tô entendendo aí dessa situação. Eu preciso...